Canta pra gente essa novidade Bora Busca linda Ana Vitória e Matheus Calano Busca boa Mapeia o dedo e tuas sábias Conto nesse jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das suas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída E um dia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica Fica Me queira e queira ficar Fica Fica Me queira, queira Mapeia o dedo e tuas sardas Viajei nas suas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei no céu da tua boca Me perdi no céu da tua boca Você é labirinto, rua sem saída E rende a tua alma nua, vem cá Congela o dedo e desvendam o dedo e desvendam o melhor em ti Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira e queira Me queira e queira ficar Fica E faz o que quiser de mim contando o que não faz e tendo pra me amar Fica Me queira e queira ficar Faz o que quiser de me contar Do que não faz e temo pra lhe amar Quem gostou pra barulho? Obrigado